Oi, oi, as amigas! Oi, gente! E aí, vocês estão bom demais? Bom demais, amor. Sempre que bom ter você aqui nesse canal, viu? Ah, que bom. Eu também gosto demais quando você me convida pra participar dos vídeos. Porque eu falo oi pras meninas, sabe? Eu falei esse vídeo pra você e dou um beijinho de boas-vindas. O valor está mais baixo que eu, que ele está sentado no banquinho. Eu peguei um banquinho, sabe? E eu estou atraída, né? Banquinho! Gente, hoje nós vamos fazer uma brincadeira de que, amor? Não sei. Ih, já esqueceu. Quem é mais provável? O TDAH dele bate forte, gente. Mas, ó, cortei o cabelo hoje, ele tá muito bem. É, cortei o meu cabelo, ó. Então, vamos lá. Então, bonitinho. Hoje a brincadeira é quem é mais provável. Aí, a gente tem as podinhas aqui. Acho que vocês não vão viver muito. Olha lá, tem que só chegar aqui pertinho. É, só chegar aqui pertinho. Aí, a gente vai ter uma sentença ali, uma frase. É, que eu vou ler. E aí, quem encertar mais ganha. Ganha. Isso, exatamente. E assim, como a gente sempre briga nesses vídeos... É, ué. Nesse também não vai ser diferente. Eu já estou começando a falar. Vai ser a má cada dia mais. Então, amor, vamos pedir para as meninas se inscreverem no canal, né? Se inscreve no canal, gente. Como é? Se inscreve, comenta, ativa o sininho aí para receber vídeos novos todos os dias aqui. Comenta, compartilha e vamos ser felizes, né, negada? Vamos embora para o vídeo, tá? Vamos, vamos embora. Gente, então vamos lá. Sempre que eu falo, sei lá, quem é mais provável gastar mais dinheiro, aí eu falo eu, aí eu vou levantar a plaquinha. Acho que vocês não vão conseguir ver de perto, mas aí, no final das contas, é isso. O problema não é quem acertar, porque aí não é certo ou errado, a gente só vai discutir mesmo. Sim, é. A relação. É só, tipo assim, se bater, sabe, se eu falar que é ela, aí ela não achar que é ela, sabe? Vocês entenderam? Não, acho que vai ficar confuso. A gente pode fazer, tipo, ponto para o casal. É, verdade, verdade. Quando a gente acertar a resposta, os dois coincidiram na resposta, o casal ganha. Isso, ponto para o casal. Então, Chai, ponto para o casal, fala bem. Isso. Vamos começar, amor? Bora, bora. Ó, primeira frase, primeira sequência. A gente não pode ficar olhando que o outro deve colher. Não, isso não é verdade. Eu vou olhar para o celular e você olha para o outro lado, tá bom? Tá bom. Quem é mais provável ficar por 24 horas com o outro celular? Não. Eu fiz eu? Amor. Uai, amor, não é? Meu Deus. Amor, você não desgruda o celular. Não, mas eu não desgrudo porque a gente trabalha, né? Não, amor, eu acho que não. Não, eu desporto. Não, por exemplo, eu vou para a voz, não achou muito, você não tem internet. Não, pronto, você é. Agora, agora, vamos aqui. Mas você não sai do celular um minuto. Eu saio. Não, eu saio também, mas é porque tem que ficar de olho. A gente não conversa isso. Pelo amor de Deus, não desgruda o olho do celular, porque vai que... Vamos parar aqui o quê? Já brigamos horrores, assim. Então, vamos lá, gente. Quem é mais provável de cometer um agafe em um passeio romântico? A gente vê que isso daí é óbvio, né? Eu. Ele. Nossa, desastre. Por que que eu sou desastrado? Eu não sou desastrado, gente. Assim, é na minha natural mesmo. Não sei o que que eu arrumo. Eu tento fazer o meu melhor, mas não consigo. Quem é mais provável que seja mais emotivo? Isso é muito fácil. Mais emotivo? A Sabrina. Eu. Ela. É porque eu amo esse agente em gelo. Que mentira. Eu sou bem... Eu sou bem, sabe? Casca grossa, mas melhorei bastante. Melhorei. Esse moleque é safado, mano. Quem provavelmente fugirá para se juntar ao acirco? Isso aqui é fácil. Ao o quê? Ao acirco. Fugirá para se juntar ao acirco. Como? Se você não entendeu, nem eu também. Vai fugir, você não vai saber de mais nada. Ah. Sabrina. Você, amor? Você que gosta de panassada? Mas eu pensei que você tá falando de acirco, assim, de fugir de um homem. Não, amor. Não, amor. Que acirco. Eu odeio acirco. Quem é mais provável que seja um viciado em jogos de azar? Eu? Uai, eu acho que eu seria a cabeça melhor para dinheiro do que eu. Não, mas você não gosta de jogar. Verdade. Ela não gosta de jogar, entendeu? Ela só dois pontos. É. Já eu gosto de jogar, mas você nunca joga, então você não gosta de jogar. Mas vai que eu caio no saladaio desse povo, de joguinho, e aí eu perco todo o meu vinguinho. Não, realmente, né? Realmente. Mas eu acho que você não joga, assim, você vai ser dificilmente, dificilmente você vai lá e clicar. Próxima. Quem é mais provável de arrumar briga por conta de um videogame? Você é o homem? Você é o homem. Eu? Eu? É porque eu sou muito competitivo, entendeu? Às vezes, eu com a Sabrina aqui, eu passo uma competição interna. De quem consegue lavar a casa mais rápido. Mas a competição é só ele. É, ela nem sabe da competição, sabe? Eu sei. Boa. É. Às vezes, assim, sabe? Quem lavou mais talher, sabe? Quem não sei o quê, sabe? Quem dobrou mais roupa na hora de dobrar as roupas, sabe? Sim. É mais ou menos isso. Quem economizou mais água. Posso ir? Pode, pode ir. Quem é mais provável de bater o carro? Ah, isso é óbvio, né, gente? A Sabrina. Eu super gosto, gente, de dirigir loucamente. Ela gosta de dirigir loucamente, assim, do nada. Faz tempo. Sem, assim, um pingo de responsabilidade. Quem é mais provável de se sacrificar por um amigo? Sabrina. Eu. É, também. Sabrina. Porque, tipo assim, a Sabrina que é mais ligada com o amigo. Eu nem tenho amigo direito, então. E essa Sabrina que... Não conhece que eu tenho amiguinhos dela. Quem é mais provável de fazer o motorista da rodada e não beber? Isso daí é. Anderson. Eu. Oi, gente. Eu nem gosto de beber, gente. Assim, quando eu bebo, nossa... Bebeu hoje? Não. Pra que que eu bebi? Porque eu gosto de cerveja é muito bom. Ele gosta de chique. É, eu gosto de cerveja é muito bom. Eu não gosto. Eu gosto de suco, sabe? Vocês fazem? Eu gosto. Eu gosto de suco de laranja. Parece que nem... Eu gosto de... Eu não. Mas quando eu vou em peça, bom. Se a gente estiver ruim, não. Ah, essa aqui não sabe nem existir. Porque eu acho que até vocês sabem. Quem é mais provável de esquecer o presente de aniversário? Ah, eu. Eu, que é ele. É, óbvio. É eu. Por que, amor? Eu sou muito esquecido, sabe? Não é por mal. Não é de propósito. Eu não sei o que acontece, viu? Às vezes eu tô saindo de casa. Eu lembro. Antes de descer. Que eu tenho que pegar a chave e carteira. Aí quando eu entro no carro, cadê minha carteira? Eu esqueci. Quem é mais provável de nunca ter filhos? Quem quer mais ter filhos? Quem quer ter mais? Não. Quem é mais provável de nunca ter filhos? Nossa, Sabrina. É eu. Porque foi um homem muito fácil, né, amiga? Exatamente. Pra ele é molezinha. É só na mão, né? Não, isso é verdade. A gente conversa bastante sobre isso, sabe? Mas eu acho que vocês. Não, é. A gente não tá falando que você não é tipo assim, que você não quer ter filhos. Eu fico triste quando eu falo que eu não quero ter filhos. Mentira. Fiquei mentira. Não, não fico triste, não. Não, não fico triste, não. Não, triste, não. Não, mas você. Não, pode chegar a nadar. Não, mas eu não fico triste, não, ué. Você sempre falou que quer ter também. Ah, ela, de vez em quando, ela lança uma dessas. Quem é mais provável ganhar um Oscar? Um Oscar? É. Ah, você. Eu acho que você. Não, você é. Você é mais inteligente, mais bonito que eu. Ah, enfim. Oscar tem nada a ver com inteligência e com beleza você ganha de domingo ou de mês. Sim. Então, eu acho que é ela, gente. Eu acho que é. Por todo propósito. E ele é inteligente, porque ele é bonito. Ela é inteligente. Ela é educada, elegante. É. Sabe, já eu sou o mais assim, sabe? Ah, amor. Vamos lá que chega. Próxima. Bora. Quem é mais provável de rir no momento errado? Ah, isso é ele. É óbvio, né, gente? Eu. Ele. Gente, isso aqui é o meu saco. Mentira. Corra coisa. Tem bom dia, né, amor? A gente tava lá na cena de Natal. Aí eles estavam fazendo uma oração. E ele rachando, tá ficando bico. E aí meus primos começaram a falar. Eu comecei a rir, porque como assim? Aí, gente, eu comecei a falar também. Agradecer. E ele riu. Aí eu tava rindo. Ele não aguenta. Ah, não, gente. Vambora. Vamos pra próxima pergunta, amor. Quem é mais provável ser destruidor de corações? Ele. Só pelo fato dele ser homem. Sabrina. Só pelo fato de ser homem. Ela é muito assim, sabe? Você gosta mais da... Da galera, entendeu? Ela joga pra todos e pra todas. Que horror, amor. Não, joga... Despeita. Que isso, gente? Chama a polícia. Chama a polícia. Eu tô doido. Ai, nossa. Eu tô falando que joga assim, amor. Não de essas coisas que eu tô falando. Eu tô falando que você é mais soltinho, entendeu? Eu gosto de conversar com todo mundo. Eu não gosto de conversar com todo mundo. É, só que você é homem. Homem-trail. Tá brincando comigo? Que brigadinho. Olha as insinuações, gente. Que idiota. Quem falou isso? Eu também. Não, isso, isso. Não tem nada a ver. Próxima pergunta. Gente, briga. Quem é mais provável de não manter o segredo? Ai, eu fiz isso hoje. Sabrina. Eu. Ai, gente, eu tenho muito língua de traço. A boca dela é gigante, a merda. Não, cara. Você tá me puxando. Ela gosta de falar e falar. Quem é mais provável de se juntar a uma gangue? O que você tá colando aí, menino? É, eu colei. Uai. Eu colei. Eu ia falar. Eu fiquei. É, não tem como falar isso. Mas é. Eu ou você? É você. Eu também. Ah, acho que é eu. Eu nem Google, sabe? Que gangue? Eu, de vez em quando. Ah, sabe. Fala que eu dou uma de malandrona. Ela, de vez em quando, gosta de dar uma de malandrona, sabe? E na hora eu fico bravo com ele. Ela, assim, sai de perda. É, ela gostava de fazer graça. Próximo, próximo. Próximo. Quem é mais provável de gastar todo o seu dinheiro em algo estúpido? Sabrina. Eu. Eu gasto muito. Gasta muito. Gosto que você compre. Não que eu também não gaste. Também gosto de gastar. Você fala que minha roupinha é estúpida? Não. Mas, demais. Sim. Próximo, né? Próxima pergunta. Quem é mais provável que se case com Fora da Lei? Ah, eu acho que é a Sabrina. Eu também acho que é a Sabrina. Mas o único... Fora da Lei. Eu vou ter é você. Esse é o Fora da Lei. Ah. Próxima pergunta. Quem é mais provável ter fotos vazadas na internet? A Sabrina. Não, eu acho que é você. Que? Eu? Eu tive umas fotos tuas. Não, eu não tô falando de isso, amor. Tô falando assim... A gente tá falando de fotos tiradas pela gente. Que eu tirei tu, então você. Não, eu acho que não. Eu não gosto dessas coisas. Mas eu tirei foto tu. Porque é mais perigoso, gente. Fotas dessas coisas. Ele gosta, né? Que mim, eu não gosto. Quem é mais provável de ter um ataque cardíaco? Eu não sei como... Sabrina, que isso, amor? Não. Você respeita o meu Deus e o meu Deus não. Mas você não vai ter ataque cardíaco não. Não, gente, porque eu sou muito ansiosa. É, muito nervosa. E aí eu pensei várias vezes no ano, porque eu tinha tido uns 10 anos. É, ela é bem ansiosa, sabe? Nervosa, coisa e tal. Essa é a minha eléctrica. Quem é mais provável de se comunicar com o Espírito? Eu acho que... Eu. Eu também acho que ele, gente. Ele é muito doido, meu noivo. Acho que eu. Ele fala só assim... Gente, sabe o que ele arrumou? Vou contar pra vocês. Essa semana, ele tava dormindo no silêncio. Só que ele tava meio cochilando ainda, querendo dormir. Quando vê, eu tava tranquila, editando um vídeo. Foi, foi. Foi mesmo. Não vê do nada. Ele fez assim, não. Fala aí, só a gente. Não, eu tava dormindo assim, ó. Aí, não. Não. E pronto. E continua aí dormindo. Não, fora outras coisas que ele já fez. Um dia, ele que tava dormindo, ele falou assim... O X elevado. Ele estudou tanto matemática. O X elevado. Nem tava na época da faculdade. É, já tinha passado. Foi esse X. Foi mesmo, gente. A gente tava morando na sua casa, né? Foi, foi mesmo. O X elevado. Fui com um arquinho. O dia que você falou, chuva. Chuva. A gente fez que me dou nada. Eu já sei mesmo. Verdade, gente. Isso acontece comigo. Não sei o que é. Tá rindo, né? Cês tão rindo, né? Eu acho que tem muita confusão no cérebro. Eu acho que é. Muito esquecido. É, muita loucura. Aí eu lembrei agora, sabe? Eu lembro quando eu tô dormindo. Próxima pergunta. Quem é mais provável de ficar preso no banheiro ou no elevador? Ai, gente. Eu achei eu. Sabrina. Nossa, eu já fiquei aqui com a daripela. A gente ficou depois. É. É, assim, gente. Quanto mais... Não. Não é uma... Não, o que é isso, amor? Vai me mear aqui. Não. Eu sei eu tenho medo. Não, mas assim, a gente não pode pensar negativo, sabe? O que vai acontecer com a gente. Não tem que isso. Não tem que pensar. Nossa, eu vou andar de elevador, elevador vai parar comigo. Algo mais? Não. Quem é mais provável de ser um alienígena? Eu. Isso já não é, né, meu irmão? Sim. Gente, a gente mora aqui em Margin e eu sou super pró e eu falo pra todo mundo sobre o ET de Margin e eu sou a própria. Gente, não dá moral que isso não mora, mas eu vou contar toda a história sobre o ET. Se vocês quiserem, pede pra fazer um vídeo no canal dele. Verdade, vou fazer um vídeo sobre o ET, gente. O último que eu mudei pra cá eu pesquisei tudo sobre o ET. Eu tenho que precisar de bastante coisinha. Ai, eu vou te perguntar muito engraçado. Vamos ver, vamos ver. Quem é mais provável ganhar um concurso de peido? Que pergunta é essa? Ai, então tu quer responder? Vamos, vamos responder, vamos responder. Essa aqui é óbvia. É eu. É ele, ele é muito peido. Que mentira. Que horror, que horror, que horror, que horror, gente. Próxima pergunta. Certo. Quem é mais provável correr pela água? A Sabrina. Ela ama se despir. A Sabrina que eu gosto de ficar PP, né? É, ela ama se despir. Já ia, né, amor? Tipo assim, não gosta, né? Então o Anderson não gosta. Eu já gosto, gente. Se eu pudesse, eu ficava despida. Próxima pergunta. Quem é mais provável viajar e esquecer as malas da bunda? A gente é a mesma coisa. Isso é óbvio, né? A gente tem um. É o Anderson. E o motivo, vocês já sabem. Já sabem. Quem é mais provável de assistir um filme sem o outro? Né? A Sabrina, ela faz isso direto? É, eu fazia de dormir sem... Não, é... Sabe? Não é assim, não. Desculpa, Nerequim. Eu confano. Não, eu acho muito ruim isso. Desculpa. Eu fico tristão. Desculpa. Tu então. Vamos lá, próximo. Quem é mais provável votar com eles? Sabriana. Você vai responder essa pergunta? A Sabriana. Você vai responder? Vou, é um jogo, hein? O Anderson. Aqui, eu. Não. Não, não. Quem é mais provável fazer uma playlist de viagem no carro? Ai, meu Deus. Gente, eu tenho. E já confiou. The Good Trip. Que, uma boa viagem? Ai, eu vou te ver. E aí, o Anderson fica ruim. Não, não. A gente fica muito boa, muito boa. Bem de viagem. Você pode fazer outra playlist lá? Não, aquela ali é só atualizar. Sempre atualizar. Porque as músicas que eu gosto, sempre gostariam. Gente, o Anderson, eu não mudei tendo em 10. Ah, que mentira. Porque ele canta aquela summer, como que é? When I'm in the end, summer. E aquela música do sol do dia, todo o viagem. É assim, gente. Ué, a música é boa, eu não vou esquecer ela. Gente, amor, tudo bem. Mas eu, tipo, escuto uma música do Gustavo Lima hoje. Amanhã, eu não quero ouvir mais. Então, porque ela não é boa. Não, é boa sim, é porque eu simplesmente enjoei. Tá. Mas eu não enjoo rápido. Tá bom. Aí enxoo é uma coisa sua. Nossa. Quem é mais provável de brigar durante um jogo, uma brincadeira? Ah. É, eu. Ele fica colando, gente. Nossa, precisa brincar. Amor, mas você vai rápido, ué. É ele. Ele só quer, eu ou é ele, ou é ela. Mas eu, é eu mesmo. Eu pensei, você vai aparecer, ah, acho que é ela. Porque ela é mais brava. Só que não, eu sou competitivo. Não, você é competitivo. Chato demais. Quem é mais provável de sofrer um acidente em casa, um acidente doméstico? A Sabrina. Não, amor, desculpa, é você. Que? Eu fico fazendo surpresa aí pra casa. Amor, que coisa que eu faço? Amor, sobe não sei na onde. Como é que você subiu? Escorrega o vantanapo na casa. Eu tenho que cuidar. Por que que eu sofri ali um acidente doméstico? Ah, eu não sei. Por quê? Só porque eu tô boitinha? Não, não tem nada a ver. Por quê? Eu não sei. Porque você é uma nenequinha, sabe? Precisa de cuidados. Ah, amor. Amor, eu vou fazer só mais duas. Certo. Quem é mais provável acertar um filme de suspense? Nós dois é um. Acertar? Aquele que não assistiu aí, dedo mesmo, não devem fazer nada. Mas eu acho que ela... Mas eu acho que é você? É eu. É. Uma vez que você é mais inteligente que eu, querendo a mão. Uma coisa que é outra. Tem a B, é uma coisa que é outra. Não, é se você tem que pegar mais coisas. Eu não tenho paciência de assistir. Assistir, é verdade, é verdade. E a última pergunta, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Fechar com chave de orelha. Quem é mais provável de vencer uma competição de quem come mais? De nada. Com bastante. É, eu como bastante. Gostou, Ana? Eu mei, eu mei. Assim, são perguntas tranquilas até. A gente não brigou, não. A gente brigou. A gente hoje ficou tranquilinho, de leves. Ai. Eu arrepio tudo. A gente ficou tranquilo, de leves. Nem sei quantos pouca car, quantos pontos que o casal fez. Acho que uns 20, uns 16. Sim, mas acho que a gente errou o recurso. Não, não. Não, porque a gente foi diferente, né? Mas foi isso, né, meu amor? Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito, muito do vídeo. Se inscreveu aqui no canal. Curtiu bastante, gente. Comenta, ativa os seus vídeos. E se inscreve no canal do meu nené, também. Vou deixar aqui, ó. E se inscreve lá. Pode deixar lá. Anderson Maurício, se você pesquisar lá também, o que vocês acham. O nené está bem firme e forte lá no canal. O canal também, isso, né, Zora? Grava bastante. Ó, um beijo. Tchau, gente. Até mais. Até o próximo vídeo.